Até que muita gente fala assim, como é ter filho da Hebe, né? Eu pergunto assim, como é não ser filho da Hebe? Porque eu já nasci com ela, famosa, com essa coisa de televisão, de exposição, né? Então, foi natural pra mim, porque já veio desde pequenininho, né? Eu, minha mãe e meu pai. Isso aqui foi em 69. Nós estávamos embarcando pra Los Angeles, pra ir na Disney. Que naquela época não existia a de Orlando ainda. Era só em Los Angeles. E eu tinha 4 anos de idade. E é a única foto que eu tenho, eu, meu pai e minha mãe, sabe? Então, esse aqui é um perigo que eu guardei com muito carinho, porque, assim, às vezes eu tô com aquela saudade, você dá uma espirradinha, parece que ela tá aqui com a gente, né? Bom, mas esse ano, então, vamos ter festa, né, Marcelo? Esse ano, vamos ter homenagens muitas à querida Hebe Camargo, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu sei que ela vai estar muito feliz de onde estiver, vendo as homenagens. Pela primeira vez, a gente vai fazer um fundo do baú sobre alguém que partiu, que não tá mais aqui com a gente, não tá fisicamente. Porque, na memória, eu acho que essa pessoa tá na memória de todos os brasileiros. E eu arriscaria dizer que, sem exceção, eu tô falando da Hebe Camargo. Hebe Camargo, que faleceu em setembro de 2012. Com muita alegria, eu recebo aqui o filho único da Hebe Camargo. Marcelo, que alegria de ter hoje aqui com a gente nesse Fundo do Baú Especial. Muito, muito obrigada. Ô, Lu, eu que agradeço, tô muito feliz. E poder falar dela é sempre um momento de muita alegria pra mim, né? E tô aqui pra isso, pra realmente perpetuar o nome dela, pra nunca deixar de ser lembrada, né, Lu? Olha, é um desafio, hein, Marcelo? Pedir pra você separar três objetos da sua mãe. A gente sabe que ela deixou um acervo muito grande. E, curiosamente, esse acervo você só tomou posse dele muito recentemente, né? Então, Lu, realmente muita gente me pergunta, porque só agora, né? É que o Cláudio Pessuti, que é meu primo, foi empresário dela há vários anos, quando ela faleceu, ele já cuidava da carreira artística dela. Então, eu deixei ele cuidando também do acervo, do legado e tal. Só que, infelizmente, há um ano ele nos deixou vítima da Covid. E aí eu achei que tava na hora de eu assumir esse papel, né? Então, agora trouxe tudo pra mim, junto com a ajuda de duas pessoas que eu peguei pra me ajudar, que é a Lídia Sayeg e o Evaldo Pereira. Inclusive, a Lídia tá fazendo uma casa, ela alugou uma casa em São Paulo, pra fazer todo o acervo exposto lá, sabe? Tipo um museu. Tipo um museu. Muita gente pergunta, então vai ser assim, não vai ser aberto ao público, mas vai ser aberto assim, pra eventos, comemorações. E a ideia, desculpa, claro, é levar esse acervo pra todo o Brasil, como tinha sido iniciado pelo Cláudio, né? Qual o tamanho desse acervo, hein, Marcelo? Você já tem catalogado quantos vestidos, quantos sapatos, quantas joias, quantos presentes, talvez, de fãs ou de fãs especiais, famosos também? Tem tudo isso? Tem. Tem muita coisa, não sei te dizer. São mais de, acho que, 2 mil itens. Tem vestidos, tem sapatos, tem bolsas, troféus. Inclusive, o Roquete Pinto, que o Rony mostrou aí no seu programa. Minha mãe tem vários Roquete Pinto. Álbuns de fotos, tem réplicas de joias. Tem muita coisa bonita. Muito bacana. Olha, você vai me prometer um fundo do baú nessa casa aí, hein? Pra gente gravar em loco, mostrando tudo isso. Eu vou amar, eu vou amar, vou amar. Não, tem coisas lindas. Coisas lindas. Poxa, que maravilha ter tido uma mãe assim, mas que falta também deve fazer uma mãe assim, né, Marcelo? Muita. Todos os dias eu sinto falta dela, mas é engraçado que eu sinto como se ela estivesse aqui, sabe? Até assisti recentemente, passou no SBT, ela de branca de neve. Ah, mas quero saber uma coisa. O que você quer trabalhar aqui? Você cozinha? Depende da panela. Bom, eu aqui só tenho panela velha. Credo, que absurdo! Você espera conseguir alguma coisa na vida só aí com panela velha? Qual é o seu nome? Branca de neve, não tá vendo? E é tão estranho que parece que ela tava em casa, que a gente ia ligar, comentar, sabe assim? Então, apesar da ausência física, eu sinto ela comigo sempre, sabe? Isso é muito gratificante pra mim e ajuda a amenizar a dor da ausência dela. Sem dúvida, as boas lembranças, né, Marcelo? Que você deve ter muitas com a sua mãe e eu ouvi você dizer também que sonha muito com ela. Que massa! Direto, direto, assim, muito, 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 muito. Dessa noite mesmo sonhei com ela. Mas eu tive um lindo, que até vou te contar, que foi numa véspera de Dia das Mães, já faz alguns anos, ela cantando a música Volta Amanhã, que era uma das prediletas minhas quando eu era pequeno. Então, na véspera, eu sonhei com ela cantando pra mim. Olha que coisa louca, né? Nossa, maravilhoso, que emoção maravilhosa, imagino. Aliás, falando em lembranças, vou pedir pro pessoal que tá assistindo a gente também deixar aqui nos comentários qual é a principal lembrança que você tem da Hebe Camargo. Compartilha aqui com a gente algum bom momento que você se lembra aí da Hebe Camargo. Bom, você tá morando no interior de São Paulo, você se divide São Paulo e interior, fica bastante aí. E aí você tem pouca coisa, né? Mas você separou alguns objetos especiais pra mostrar pra gente aqui nesse fundo do baú. Sim, com certeza. Eu vou começá-lo. Pode começar já? A vontade. Com o perfume dela, que esse perfume... Ah, Eau de Soir. Eau de Soir. Eau de Soir. É. Na verdade, ela era muito sazonal com perfumes. Então, ela usava uma época, um, aí ela cansava, vinha pra outro, pra outro. E esse aqui foi o último perfume dela, o Eau de Soir, da Sisley. E aqui é o cheirinho dela, se a gente sente aqui, parece que ela tá aqui, sabe? Então, esse aqui é um perfume que eu guardei com muito carinho, porque, assim, às vezes eu tô com aquela saudade, você dá uma espirradinha, parece que ela tá aqui com a gente, né? Eu faço isso também com os perfumes dos meus pais, infelizmente já perdi os dois, eu faço isso também. Ele tá aí dentro ou não? Tá, deixa eu mostrar. Ah, deixa eu ver como é que é. Ficou muito famoso esse perfume, né? Era o cheiro dela, como você disse, né? Não, e era chique, sabe? Olha ele aqui. Ai, já tinha um douradão em cima. Eu queria ver que ela gostava. O que é isso em cima? Ah, deu pra ver bem. É. Ah, que lindo, né? Nossa. É uma delícia. É a cara dela, é a cara dela. Imagino que ela ganhasse vários outros perfumes, tal. Tem gente que gosta de presentear com perfume, né? Mas ela não usava, ela usava esse aí. Não, ela era muito, assim, fiel ao que ela gostava, entendeu? Muito interessante. Esse, ela usou muito um que chamava Paris. Usou muito Paris, você deve conhecer. Sim, muito conhecido. É, aí depois ela migrou pro Eau de Soir e foi o último perfume dela. Que legal. E era quando ela descia, se arrumava e descia, você já reconhecia aquele cheiro chique, elegante dela, né? Isso é muito legal. E ser reconhecida pelo cheiro também é uma coisa, você tem uma marca nisso também, né? Não é? Oi, tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então, inscreva-se e aperta o sininho. Assim, o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? E o que mais? O que mais? O que mais? Bom, eu separei aqui um retrato. É eu, minha mãe e meu pai. Isso aqui foi em 69. Nós estávamos embarcando pra Los Angeles, pra ir na Disney. Que naquela época não existia de Orlando ainda. Era só em Los Angeles. Eu tinha quatro anos de idade e... Acho que é a única foto que eu tenho, eu, meu pai e minha mãe, sabe assim? É mesmo? Talvez tenha mais uma na época que eles foram juntos me dar uma entrevista na All TV. Mas nessa época eles eram casados e eu no colo ali. E eu lembro bem, foi em 69, Lu, porque foi o ano que o homem pisou na lua, sabe? E aí eu lembro que eu estava lá no hotel e não eram todos os apartamentos que tinham TV. Então correu todo mundo pra um apartamento lá pra ver na TV o homem chegando na lua, tá? Olha só. Que lembrança incrível. Ficou marcado pela sua memória, né? Incrível, incrível, incrível. Agora, ir pra Los Angeles em 69 era absolutamente incomum. Você vê que nem televisão, as pessoas tinham que dirá ficar andando de avião. Quem é que já tinha essa condição financeira boa? Era a sua mãe ou era o seu pai? A sua mãe estava em que estágio da carreira aí nesse momento, em 70? Ela estava, ela já tinha voltado acho que pra Record, sabe? E acho que ela tinha recém voltado à televisão. Meu pai mexia com carros, ele comprava e vendia carros, né? Então não sei te dizer assim especificamente quem que estava com a situação melhor. Mas ela acho que já estava na Record e aí depois foi o auge dela nesses anos na Record e depois retomou a ser o auge de novo no SBT. Como é que era ser filho de Hebe Camargo, uma pessoa que era tão atenciosa com todo mundo, né? Eu imagino que você estava ali num shopping com ela. se é que vocês iam a um shopping quando você é mais criança, em alguma praia, e as pessoas vinham falar e ela dava atenção, porque ela era uma pessoa de dar atenção. Como é que era um menino ali lidando com isso? Então, engraçado, quando eu era pequenininho, ela até ia em shopping, sabe? Em Guatemi, que só tinha Guatemi naquela época. É difícil imaginar São Paulo com um shopping só, né? É surreal, né? Então, mas depois, na época de SBT, aquela loucura toda, aí já não dava mais pra ir em shopping, né? Então ela ia muito nas lojas ali, nos jardins, tinha as lojas que ela gostava e tal. Mas eu queria saber como é que você lidava, dividia essa atenção da sua mãe numa boa? Você entendia como ela era querida e tal? Sim, sim, porque eu nasci com isso, né? Então, uma coisa não é que aconteceu de repente na minha vida. Eu já cresci com isso. Esse era o normal, né? Até que muita gente fala assim, como é ser filho da Hebe, né? Eu pergunto assim, como é não ser filho da Hebe? Porque eu já nasci com ela, famosa, com essa coisa de televisão, de exposição, né? Não, eu lembro que ela até fazia um programa de rádio na Jovem Pan. Eu tinha uns cinco anos de idade e ela fazia do quarto dela. Ela gravava naqueles gravadores que tinham aquelas fitas de rolo, sabe? E aí eu ficava com ela ali na cama e dava bom dia pros ouvintes e tal. Isso cinco, seis anos de idade, olha só. Que delícia, né? Que boas lembranças, né? Gostoso falar, né, Marcelo? Gostoso relembrar, né? É, e conforme eu vou falando pra você, a imagem vem na minha cabeça como se fosse ontem, sabe? Assim, é impressionante mesmo, né? Às vezes as coisas passam 30, 40 anos e parece que foi ontem, né? Parece que você tá revivendo aquilo ontem, assim. É difícil, né, você responder uma pergunta, tipo, qual é a lembrança mais marcante da sua mãe? Porque você tem muitas lembranças boas dela, mas se você fosse assim, não sei, é possível selecionar algumas, poucas, ou uma? Sim, é, é, vou te falar. Na Disney, comemorando 80 anos, ela voltou a ser criança. Mas adivinha quem que eu vou encontrar aqui nesse parque? Ninguém! Ninguém! Ai, amor! Não, e conforme a parada ia passando, os brasileiros que estavam sentados, né, no percurso, iam levantando, eb, eb, mandavam beijos, assim, olha que emoção. E eu olhava, assim, falava, é minha mãe, sabe, assim, que orgulho, sabe, assim, era muito, foi muito bom. Nossa, eu tô emocionada, uma pessoa poder viver esse momento, ela foi convidada, ela pagou pra ter isso como uma festa de aniversário, como é que foi? Não, 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 não pagou, não, foi alguém que, assim, não lembro quem, foi uma pessoa que organizou tudo, né, e eu nem sei como nós estávamos no primeiro carro da parada, não lembro, entendeu? Ah, uma pessoa que explicou quem era a Hebe Camargo, né? É, 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 e ela estava, assim, radiante, sabe, e além, assim, poxa vida, é, pra um filho, né, você vê a sua mãe naquela alegria, né, brasileira, porque ela tinha um orgulho de ser brasileira, sabe, tanto que ela estava com as cores do Brasil, sabe, e um fato engraçado, que o motorista, né, americano, são cheios de protocolos, né, ele falava assim, não pode levantar durante a parada, imagina, né, quando ela levantar, vira isso aqui, ele, please, please, please. E você acompanhou de onde? No carro também, ou do lado, andando, como é que foi? Eu? É. Eu? Eu estava no carro, junto com ela. Sensacional. O Cláudio, ela, eu e o que tinha mais alguém lá com a gente. É, essa é uma lembrança realmente, quase, eu diria, imbatível, né, especialista, especialista. É, superável, realmente, é. Bom, e que mais você preparou aí para mostrar para a gente? São dois Schnauzer, ó, de miniatura. Olha que bonito. Com o carinho eu te amo. É, vou contar a historinha deles, minha mãe adorava esses cachorrinhos e eles estão comigo aqui. Minha mãe adorava cachorro, assim como eu, né, e aí ela ganhou uma vez um Schnauzer e ficou apaixonada pelo Schnauzer. Então, nós sempre fomos dentro de Schnauzer, 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 eu tenho duas aqui comigo, inclusive, e deixa eu até te mostrar, Caio. Essa aqui é a Caio. Que linda, que linda. Mas essa já não é da época dela, né? É a nova geração. E ela ganhou da Perpétua, que é a fã número um dela, esses cachorrinhos. E ela tinha um amor para esses cachorrinhos. E aí eu guardei e trouxe comigo aqui. Estão comigo. Que ela adorava cachorro. Aí depois ela ganhou um Galgo italiano. E ela amava o Galgo, e o Galgo dormia na cama com ela, sabe? Então ela chegava do programa, do SBT, ligava para a Tina e falava assim, Tina, pode trazer meu príncipe. Não era eu o príncipe, não, era o Galgo italiano. Era o cachorro. Era o cachorro. Que delícia, né? E esse cachorro ficou para uma funcionária, né? Foi o cachorro. Porque, assim, como na época que ela ficou doente, ele se apegou muito à Tina, que era funcionária de anos, né? Então ela cuida dele. Até hoje é o último que está vivo dos cachorrinhos dela. E você sabe que engraçado, ele morava lá na casa dela e o Cláudio continuou morando. No endereço da minha mãe lá na casa. Um dia a Tina levou o Fendi, o nome dele é Fendi, lá e soltou ele, não sei o quê. Você acredita que ele foi correndo para a porta do quarto da minha mãe? Olha que coisa. Ele não esqueceu. Olha só. Não esquece. Não esquece. Nossa, que emoção, né? Tadinho, né? Você falou de Fendi, né? Sua mãe tinha marca predileta? De cara assim que tinha. Que era a Mercedes. Que era o estúdio dela e que ela... Branca, né? Tinha que ser branca. Não, não tinha uma marca predileta, mas ela adorava. Essa Fendi, Louis Vuitton, Prada, né? Essas marcas famosas. Bacana. Bacana. E olha, eu estou vindo por falar em marcas e roupas, tem uma camisa do São Paulo aí, durante toda essa entrevista atrás de você, com o nome da sua mãe. É. O que é essa camisa? Então, minha mãe era São Paulina e no dia que ela faleceu, foi um sábado. Na semana seguinte, teve um jogo no Morumbi e eles me convidaram e eu fui, no meio do campo, antes de começar o jogo, receber das mãos da diretoria do São Paulo essa camisa em homenagem dela, escrito Hebe para Sempre. Que está aqui, muito linda. E você sabe uma coisa linda que o São Paulo fez? Isso me emocionou demais. Ela faleceu no sábado, no domingo o São Paulo jogou. Entrou, os jogadores entraram com uma faixa escrito assim, Hebe, a nossa sexta estrela. Nossa, aquilo foi tão lindo, tão lindo, sabe assim? Porque foi um inesperado, não esperava uma homenagem assim, sabe, do São Paulo. Mas ela foi uma São Paulina fervorosa. Olha, engraçado, Marcelo, eu vou te confessar aqui que eu estou tão emocionada com essas histórias e não costumo ficar assim. Mas que coisa, porque são lembranças muito maravilhosas, né? E eu entendo porque eu perdi minha mãe também. Então, é que você está falando de orgulho e de uma pessoa tão incrível que ela foi, né? E que você teve a oportunidade, e eu acho que isso é ver o copo cheio, ao invés de ficar lamentando que a pessoa foi, é a gente lembrar e tudo de maravilhoso que vocês viveram juntos, né? Sem dúvida. E você sabe que minha mãe, assim, a última coisa que ela queria era me ver triste. Isso. Então, imagina se eu ficasse aqui deprimido pelos cantos, ela não ia ter paz onde ela estivesse. É claro que, assim, perder uma mãe, você está me falando que perdeu, você sabe, é uma dor que a gente vai carregar até o fim da vida. Não é uma dor que cura, você fala, ah, não. Mas a gente aprende a conviver com ela e ainda ser feliz, entendeu? Então, assim, eu levanto, eu trabalho, eu faço café com selinho, estou fazendo as palestras. E a minha motivação é ela, sempre, entendeu? Porque eu sei que ela vai estar orgulhosa de mim e de ver o quanto eu estou dando continuidade ao trabalho dela, né? Então, isso é que me motiva. Café com selinho é um programa de entrevistas que você tem. E o selinho, claro, todo mundo lembra que era o selinho, o icônico da Hélio, que estava nos convidados especiais dela. O Café com selinho é um programa de entrevistas, então? É, é um bate-papo descontraído, como a gente está tomando um café e batendo papo. E eu fiz o selinho de papel com a carinha dela. E aí, no final do programa, eu vou lá e entrego o selinho para o convidado, né? Mas é engraçado que tem umas pessoas que já querem o selinho de verdade. Que bacana, né? E as palestras vão indo bem? As pessoas têm essa curiosidade, Marcelo, de ouvir essas histórias da Hebe? Porque é tão gostoso, é tão gostoso. Então, nós demos o pontapé inicial em Caraguatatuba, foi a primeira palestra. Foi muito bacana, fiquei muito satisfeito. E muita gente já procurando, já tem uma agendada em Rondonópolis, Vargem Grande do Sul, Petrolina, sabe? E o que eu gosto de fazer é essa interatividade, que as pessoas perguntem, tirem suas dúvidas, né? Que bacana, Marcelo. E para esse ano tão especial para você, especialmente, claro, o filho dela, e para todos nós, dez anos sem a Hebe Camargo, você tem alguma coisa planejada? Seria talvez alguma essa exposição, abrindo aí nessa casa, para o público um pouco, talvez? Enfim, não sei. Quais são os planos aí? Então, nós ainda estamos definindo, né? Eu, Alidio e o Evaldo. Com certeza, faremos uma missa, né? Provavelmente o padre Marcelo. E agora, no dia 29 mesmo, eu já tenho uma palestra agendada, que ele fez questão que fosse no dia 29. Então, aí eu vou ter que ver se eu e a Lidio e o Evaldo fizemos algum evento, alguma coisa, como é que vamos conciliar isso tudo, né? 29 de setembro, que foi exatamente a data da morte, do falecimento dela, né? Sim, sim, sim. E sabe, Luma, curiosidade? Porque o meu aniversário é 20 de setembro e do Cláudio, 14 de setembro. Então, nós ainda conseguimos passar as duas datas com ela, sabe? No meu aniversário mesmo, ela ainda desceu para a sala, almoçou conosco, sabe? E aí, nove dias depois, infelizmente, ela nos deixou. Mas ainda ficou conosco nas datas tão importantes. Eu sei que ela vai estar muito feliz de onde estiver, vendo as homenagens. E a gente quer fazer coisas muito bonitas, sim, com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso. Estarei acompanhando tudo de perto e tenho certeza que quem está nos vendo aqui também vai ficar ligado aí nessas novidades, esperando essas novidades para poder relembrar a queridíssima, amada, rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo. Marcelo Camargo, muitíssimo obrigada. Que alegria poder ouvir essas histórias. Me emocionei. Saio muito feliz, assim, desse programa, porque é isso. A gente, com as lembranças, falando, a pessoa continua aqui com a gente. E isso é maravilhoso. Com certeza. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. E, sem precisar, estamos aqui contando as histórias deliciosas da vida dela, né, Lu? Que tem muita coisa. Obrigado, querida. Muito obrigada. Gente, maravilha. Que delícia de conversa. Que delícia de lembrança. Vocês gostaram? Eu adorei. Eu fiquei emocionada, mesmo sem nem porquê. Vou pensar sobre isso agora. Pensa você aí também. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. E se por um acaso é novo por aqui, inscreva-se no canal. Beijão. Até. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri